La Croce vai chegando para o primeiro boxe, vamos à partida. Chegando bastante, hein? La Croce, atenção. Foi dada a partida para o primeiro pair, o partida boa. Jean Gauze toma a ponta, meio corpo, Ganache em segundo, Leparque em terceiro, Zipion. Corre em quarto, La Croce a cabeça em quinto, passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Jean Gauze vai tirando dois e três, Ganache em segundo, Leparque em terceiro, Zipion. Corre em quarto, em quinto, junto aos poucos, La Croce. Final da reta oposta, dão início a variante, Jean Gauze com dois e três, Ganache em segundo, Leparque em terceiro, Zipion. Há um corpo em quarto, em quinto, La Croce, entraram pela variante na ponta, junto aos poucos, Jean Gauze com três e quatro. Ganache em segundo, Leparque em terceiro, na quarta colocação, Zipion em quinto, afastado, La Croce. Vamos passando da primeira para a segunda metade da variante, Jean Gauze, vantagem menor. Ganache lá por fora em segundo, Leparque em terceiro, Zipion em quarto, em quinto, La Croce. Rontor na curva de chegada e entram pela reta final, Jean Gauze tem a ponta. Por fora, Ganache em segundo, Leparque, Zipion bem aberta aqui por fora, avançando com boa ação. Pisar os quatrocentos do vencedor, avança Ganache por fora. Vai livrando cabeça e pescoço, Leparque em segundo. Cá por fora, Zipion atropelada, cumprida, avança lá por dentro e Jean Gauze, próximo em terceiro. A duzentos do vencedor, Ganache tem a ponta, Leparque corre em segundo, Zipion aberta o quarto em terceiro. A duzentos do vencedor, Leparque avança por fora, dá por dentro, Ganache tem vantagem. Leparque em segundo, o Zipion corre em terceiro, dá ponta, Ganache. Leparque em segundo, cruza uma faixa final. Primeiro para Ganache, segundo Leparque, depois Zipion, Jean Gauze da Tela Croce. O Zipion, Jean Gauze da Tela Croce.